O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta segunda-feira a cidade de Kerson, no sul do país, três dias depois da reconquista da localidade. Em um comunicado divulgado pela presidência ucraniana, Zelensky afirmou que a Rússia demonstrou ao mundo que pode matar, mas todos, as Forças Armadas, a Guarda Nacional e os serviços de inteligência, demonstraram que é impossível matar a Ucrânia. Junto com funcionários civis e militares, ele cantou o hino nacional enquanto a bandeira ucraniana era hasteada diante do edifício da administração regional no centro de Kerson. Zelensky também caminhou pelas ruas da cidade com trajes militares, cercado por seguranças armados, mas sem capacete ou colete à prova de balas. Os ucranianos celebraram a libertação de Kerson nos últimos dias. As tropas russas abandonaram a cidade na semana passada após oito meses de ocupação, deixando o caminho livre para que os soldados ucranianos entrassem na cidade na sexta-feira. Mas o Kremlin insiste que a capital da região de mesmo nome, que teve a anexação anunciada por Moscou em setembro, ainda pertence à Rússia apesar da saída de suas tropas. Kerson foi a primeira grande cidade que caiu sob controle russo após a invasão no fim de fevereiro. A retirada forçada das tropas de Moscou devido à contra-ofensiva ucraniana representa um novo revés para Vladimir Putin.